Agora é lei. O Diário Oficial da União de hoje traz a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual no país. E a gente já começa essa edição indo ao vivo para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. Bom dia pra você, Ana. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A partir de agora, é obrigatório usar máscara em qualquer local público ou privado, onde haja circulação de pessoas. E vale, inclusive, para as vias públicas e os estabelecimentos prisionais. Quem utilizar transportes públicos, veículos de aplicativo e táxis, além de ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo, também deve estar de máscara. Só as crianças menores de 3 anos, que não são obrigadas a usar. A máscara pode ser industrializada ou artesanal, como essa aqui de pano que eu estou usando. O importante é que proteja a boca e o nariz. A multa para quem descumprir a lei ainda vai ser regulamentada, segundo a publicação de hoje, no Diário Oficial da União. E com um dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, os estabelecimentos abertos durante a pandemia e os órgãos públicos não são obrigados a oferecer máscaras aos seus funcionários. Ana.